Uuuuh, uuuuh, que divertido! Pois é, isso é incrível! Olha, que alinhador! É sério! Olá pessoal, tudo bem? Hoje estamos aqui para gravar mais um vídeo para vocês e desta vez estamos aqui no jogo das Wings. E pessoal, este jogo... Ai, peraí, peraí... Este jogo é bem fixe porque vocês podem criar a vossa própria personagem com roupas delas, asas, etc. E tem cabelos, caras e muitas mais coisas. Isto é muito divertido! Não é, Emma? Sim! E já... Já... Olá! Já que ela está aqui, olá! Ela disse, pessoal, se vocês não ouviram... E pessoal, isto merece uma foto! Sai daqui a borboleta! Sai daqui a borboleta, até basta a cara da Emma! É muito giro! E pessoal, nós vamos mostrar-vos! Aqui tem uma nuvem... Tem uma nuvem onde vocês voam! Aqui tem um cetro! Porquê que... Porquê que... Porquê que uma caveira... E pessoal, vocês com o cetro ficam com tipo uma caveira... Ficam tipo com uma caveira na cara! Também há aqui vários potais, só que eu e a Emma ficamos travados lá, por isso... E temos de voltar sempre ao jogo, por isso nós não vamos! Achei uma caverna! A sério? A sério? Sim, vem! Era essa que eu estava a procurar... Antes de começar... A sério? Sim! Mas, pessoal, isto merece mesmo uma foto! Que giro! Agora daqui a nada fica mais estreito, né? Eu lembro-me que quando éramos pequeninas nós jogávamos isto! Ai! Estou bem-vindo! Uh! Ah! 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 Pessoal! É melhor eu voltar a fazer trás! Ah! Sim! Olhem pessoal! Olhem pessoal! Isto depois... Só temos aqui! Yupi! Ah! E eu voltei para trás! Tipo... 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 Não é... Eu posso morrer! Tipo... Sabes isso? É melhor! É melhor! Um obstáculo! É um obstáculo! E aí? Voltei! O que vocês estão? Eu estou aqui. Olha, eu estou te a ver. Eu vou voar até aqui. Oi. Oi. Agora vamos para aquele sítio. Vamos para aquele sítio. Do Jardim, é aquele que eu estava a falar. Sim, sim. Olha que giro. Isto é lugar para uma princesa. Eu estou a jogar aqui em baixo. A pessoa que criou isto, partiu-se de colocar borboletas em todo o lado. Deve ser muito difícil criar isto. Pessoal, quem quiser este jogo, nós vamos deixar na descrição para vocês jogarem. Pois é. Pessoal, nós ainda não sabemos bem o que é isto. Nós descobrimos a pouco e pouco, quando voávamos por aí. Parece-se uma plantação. Uma horta. Uma horta ou qualquer coisa assim. Uma plantação. E aí, pessoal, nós temos coroas. Pessoal, quem quiser ficar como nós ficamos, assim, nós vamos vos dizer quais são as asas. Vocês vão lá. Não, não, não. Primeiro nós tiramos as asas. Remove wins. E depois colocamos outra vez. Ah. Removemos as asas. E depois colocamos tudo. Não. Olhem, pessoal, aqui vão aqui. Aqui são... Eu morri, ó. Eu morri. Está bem? Está bem? Aqui são as asas de quem se quer transformar em sereias. Olhem. Ficam em sereias. Está bem? Aqui, depois têm as roupas que querem... Querem que têm pernas. Ah. Aqui, depois têm os cabelos que infelizmente não dá para pôr. Nossa. E têm as caras que dá para pôr. As caras dá para pôr. Eu fico com esta e ela com esta. E estas são as asas. Escolhem as asas. Se quiserem, estas são as capas dos coios, dos príncipes ou qualquer coisa assim. Mas as asas que nós recomendamos e que nós temos para se transformarem em princesas com as tiaras. Para se transformarem nas rainhas do mundo. É esta aqui. A ponta. A ponta aqui destas. Clicam e ficam. Tcharam. Está bem, pessoal? Então, vocês já sabem. Vou aqui. Olhem. Ai. Pessoal. É este. Este, pessoal. Vamos brincar só mais um bocadinho e depois acabamos o vídeo. Porque isto é tão fixe que nós não conseguimos parar. Bora voar. Bora para a torre. Sim. A torre. Que fixe. Ah, é isto. Então, pessoal. Vamos ficar por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de subscrever-se no meu canal e subscreverem-se no canal da minha irmã. Partilhem o vídeo com mais amigos nossos. E eu recomendo os canais que eu vou pôr na descrição. Beijinhos e tchau. Tchau, tchau, galerinha. Tchau, galerinha. Tchau, galerinha.